Hoje eu estou abrindo uma exceção, uma exceção porque ontem eu tive a notícia péssima. Eu estou aqui com a secretária, Cláudia Gurdilho. Cláudia, o deputado Rogério Andrade chegou. Leu não vem? Tereza, Leu não foi convidado. Até ontem de noite, a última hora que eu falei com a chefe de gabinete, não havia chegado no gabinete nenhum convite oficial da Prefeitura Municipal de Itaparica. Fala sério, né? É, não sei, talvez, não sei, não chegou. Bom, ontem à noite eu publiquei, já bem tardinha da noite, eu publiquei que Leu foi atrás de dinheiro, mas a gente não pode, né? Isso é terrível. Filho, eu estou fazendo meu trabalho, né, linda? Olha, foi uma surpresa para mim também, o município está no calque. Eu acredito que em 24, 48 horas, deva estar tudo regularizado, estou torcendo muito. O prefeito tem... Explique o que é calque aí, que o povo não sabe. O calque é uma certidão que viabiliza a obtenção de recursos nas áreas estadual, tanto faz federal, convênios, entendeu? Então, é que não estava todo legalizado. Pois é, é tipo uma certidão negativa, mais ou menos. Quando uma pessoa vai para o SPC. Exatamente. Então, mas eu acredito, o prefeito tem feito um trabalho junto à Caixa Econômica, que estava aí com as pendências. Pendências também antigas de outras gestões, que você sabe, coitado, ele não foi realmente, em tempo hábil, o processo administrativo é lento, jurídico também. Prefeito não é coitado, é potência agora, viu, linda? É prefeito, potência, mas ele tem lutado heroicamente para colocar a cidade num patamar onde você está vendo a belíssima festa, onde realmente nós possamos fazer uma grande administração. Muito obrigada pelo seu carinho. Você é crédula porra, hein, filha? É, eu acredito. Você está sabendo que o pessoal não recebeu dinheiro da obra, dali, perto da minha casa, ali, perto da minha casa, eu vejo tudo, né? Você sabe. É, você, é, eu não sei. Isso eu desconheço, viu, Tereza, porque... Cláudia, o que vai acontecer com o nosso turismo, então? Não, nós vamos, nós estamos continuando a trabalhar, nós estamos fazendo um trabalho sério, nós estamos agora, participamos agora do Fórum de Dirigentes de Turismo do Estado da Bahia, quando foi eleito Bruno Bettlin, lá de Veracruz, como presidente. Itaparica galgou um posto, está representando na comissão executiva a Bahia de Todos os Santos. Então, eu acho que agora com o Conselho Municipal de Turismo e Cultura, agora com a Câmara Bahia de Todos os Santos... O conselho já foi formado? Já está nas mãos de doutor Vinícius para apreciação e para ser enviado para a Câmara. Eu acredito que agora nós vamos poder deslanchar um outro tipo de trabalho, vamos fazer o fundo e nós vamos resgatar o que foi perdido, o tempo que foi perdido anteriormente. Cláudia, ferribote ruim, água faltando na cidade, lixo por tudo que é lado, onde é que fica o turismo para a gente aí? É muito difícil, o governo estadual realmente não focou o município, eu sinto muito, eu fico de coração partido. Mas eu ainda acredito na força de Itaparica, na beleza natural, no povo guerreiro, nas Marias Filipas da terra. É, mas vem cá, Françoa pegou outro dia, criança de 5, 6 anos, catando lixo na entrada do ferro e na nossa sala de visita. É terrível, eu não vi. Você tem que ver, eu já lhe disse, eu sei mais notícia de seu filho que você. É verdade, você me surpreendeu ontem à noite, tomei um susto. Pois é, querida. Obrigada, viu, Tereza. O Pepe está aí para isso, hein? Obrigada, Tereza, por tudo. Um beijo grande, meu amor. Conversei aqui com Cláudia Gordilho, secretária de Turismo. Ela está com esperança. Bom, eu também vou ter esperança, porque, gente, se esse verão nada acontecer, for pior do que o outro, os comerciantes, eu sou comerciante também, mas eu não vivo do comércio. Agora, quem vive é brabo. Agora, eu também não vivo, mas quero ganhar meu dinheiro, né, gente? Fala sério aí, né? Sala de Saco, Tereza, PP, sonorização com a secretária de Turismo.